Acontece em Carrossel. A professora Helena escreve na lousa o tema que ela quer que os alunos façam redação. E já me fala o que ele quer ser quando crescer. Hoje vamos escrever sobre minha profissão predileta. Quando eu cresci eu quero ser um jogador de futebol. Não é muito difícil virar um jogador de futebol? Bom, difícil é, né? Mas se não der certo já tem um plano B. Eu vou cuidar dos carros, que nem meu pai. Vale muito mais ser um médico do que um mecânico cheio de graxa. Ué, por quê? Porque não dá nem pra comparar. Durante o recreio, Paula vai falar com o Jaime sobre o que a Maria Joaquina disse para ele na aula. E Jaime fica bravo com o que o Paulo disse. Jaime, lembra que a Maria Joaquina tava tirando salgo de você ser mecânico? Bem, mas quer saber? Não tô nem ligando. Só que agora ela tá repetindo pra todo mundo isso. Que não se pode comparar um consultório médico com qualquer mecânica suja de graxa. Ela não sabe nem o que tá falando. Só que ela tá falando que seu pai não chega nem aos pés do dela. Ah, não. Agora ela vai ter que me aguentar. Porque se tem alguém sagrado nesse mundo, são meus pais. E ninguém fala mal deles. Em seguida, Paulo vai até a sala de aula falar com a professora Helena sobre o Jaime e a Maria Joaquina. Não que eu seja fofoqueira, professora. O Jaime foi provocar a Maria Joaquina. Como assim? Parece que a Maria Joaquina anda falando mal do pai dele. Aí eu metido, foi recolá e contou pra ele. Falando mal? A Maria Joaquina disse que o médico vale muito mais que o mecânico. E eu só vim contar. Não porque eu seja fofoqueira, mas porque eu quero paz na escola. Pode voltar pro pátio. Eu me encarrego de tudo. Enquanto isso, Jaime está muito bravo e vai falar com a Maria Joaquina. E Paulo conta ao Mário que já fez a cabeça do Jaime e que já contou para a professora Helena. Maria Joaquina grita para o Jaime assaltar. E a discussão continua. E Jaime parte para cima da Maria Joaquina. Tira a mão de mim, seu grosso! E por que você falou que meu pai não chega aos pés do seu? Porque ser médico é uma profissão maravilhosa. E ser mecânico é inferior e é nojento. Nojento é você! Eu não vou deixar você falar mal do meu pai de novo, sua mentira! Ela não quis se ofender. Cala a boca as duas! Eu tô falando com aquela menina mentira que vive desprezando meu pai, que tem um coração que não cabe no peito. Maria Joaquina fala que não criticou o coração do pai do Jaime. E diz que não se pode comparar seu pai com o pai do Jaime. E em seguida, a professora Helena chega. Ninguém criticou o coração do seu pai não, tá? Só que uma coisa é bondade e a outra é inteligência e preparação, tá? Ah, agora você tá chamando meu pai de burro! Não! Mas se você tivesse um pouco mais de cérebro, saberia que meu pai nunca seria comparado com o seu! E por que não? Porque meu pai é um grande médico, enquanto o seu só sabe apertar parafuso em uma oficina! Meu pai aperta parafuso e eu vou apertar o seu! Parem com a brinca agora! Jaime fica revoltado e sai do pátio. E a professora Helena pergunta para Maria Joaquina se ela não sente vergonha e a põe de castigo. Olha, professora! Eu cansei dessa menina falar mal do meu pai! Cansei dessa história! Chega! Jaime, espera! Maria Joaquina, você não sente vergonha. Eu nunca sinto vergonha de dizer a verdade. Você vai ficar de castigo. Tudo bem, professora. Como sempre, eu respeito o que você disse. Maria Joaquina acha que o que a professora Helena está fazendo é injustiça. E a professora lembra Maria Joaquina da bondade que o pai do Jaime teve com ela, quando todos a desprezavam. Mas o que você tá fazendo agora é injustiça. Quem está sendo injusto é você, ao menosprezar o pai de um colega. Mas professora! Você se esqueceu que foi o pai do Jaime que o incentivou a ir até a sua casa quando todos decidiram te dar o castigo do silêncio? Não! Todos resolveram perdoá-la porque o pai do Jaime e ele tiveram uma atitude. Foram sensíveis. Dessa vez eu não vou avisar o seu pai, porque eu sei o quanto ele fica triste quando você faz essas coisas. Mas eu espero que essa atitude não se repita mais. Eu posso contar com isso? Tudo bem, professora! Eu posso contar com isso?